Esse aqui ó, não tem nada no mundo que relaxe mais, o rapaz esquece aqui. E aí Matheus, é bom Matheus? Ele tá imitando o surfista aqui, veio até aqui pertinho dele. Tem um monge de surfista lá pra dentro, vocês dá pra ver daqui. E aí Matheus, e aí, tá bom? Já relaxou bastante? E aí Matheus, 28 de novembro hoje, dizer a data que é pra gente saber, 28 de novembro de 2012. E aí 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 Obrigado.